Como tu conheceu o Cátara? Olha, eu conheci o Negão. Porque, na real, não fui eu que conheci. Tipo assim, a minha tia. Eu tenho uma tia que é doida. Dessas que vai pra baile funk. Quer ver aquela tiazinha que fica lá na frente da equipe e dança até o baile acabar? E eu não era funkeira. Eu era charmeira. Gostava de baile de charme. E ia pra... Isso, ia pra debaixo do viaduto. Gostava, né, do somzinho. Um belo dia, minha tia chegou lá em casa, porque todas as festinhas e churrasquinhas lá em casa só tocava charme. E ela era funkeira. Chegou lá com a fintinha cassete, com a voz do Negão. E eu achei a voz dele tipo foda. Aquela voz diferenciada. Marcante, né? Falei, tia, quando esse doidão foi lá no morro da senhora, que ela morava na... Ela mora até hoje na Serrinha Madureira. Quando esse doidão foi lá no morro, a senhora me chama que eu vou. Passou uns dois, três meses, e minha tia foi e me chamou. O Cata vai cantar na Serrinha hoje. Peguei minha bolsinha. Tava com o meu namoradinho lá em casa. Falei, ó, levanta a poeira, porque eu vou ver Cata que ela tem. Então, eu já tinha falado. A hora que eu tiver a oportunidade de ver o show desse cara, eu vou. Falei pra ele, ó, levanta a poeira, que eu vou lá pra Madureira, pra casa da minha tia, que eu vou assistir o show do Cata. Aí ele, de deboche comigo, meteu aquela senha. Tá bom. Avisa pro Cata que eu tô só emprestando hoje. Olha como é que ele é abusado, audacioso, que eu achei. Eu achei aquilo, umas palavras muito desaforadas. Mandou pra ver assim, ó. Avisa pro Cata que eu tô só emprestando ele hoje. Tipo assim, eu fui pra ver o show do cara. Como é que tá emprestando, né? Cheguei lá e o negão cantou. Aí eu pedi um autógrafo, né? Pra zoar lá o meu namoradinho e falar, tá vendo? Fui lá e falei com ele, tipo. Cheguei lá e perguntei, você poderia me dar um autógrafo? Ele foi e abriu. Era na época aquelas pochete. Me abriu a pochete. Falou, só tem caneta, não tem papel. Queria escrever na minha blusa branca. Falei, duvido arrabiscar minha camisa nova. Não vai mesmo. Peguei a mão dele e levei pra trás da equipe, de som. Abaixei minhas calças, enfei minha calcinha dentro da bunda e falei, pode autografar. Naquela época, hoje em dia é normal isso, né? Mas naquela época não era. E ele ficou apavorado. Tipo... Que mulher é essa? Só que eu pedi pra dar o autógrafo, levantei minhas calças e saí da visão dele. Só que tipo assim, eu fui pra um beco aonde eu via ele e ele não me via. E eu vi que tava aquela aglomeração de pessoas e todo mundo olhando. E ele, tipo, falava, tirava uma foto e olharam. Eu falei, tá me catando. Tá me catando. Quando eu vi que veio, tipo, o empresário, o produtor na época. Cátria, a gente tem outro show pra fazer. Vai embora. Eu, tipo, piei. Mas já vai levar. Aí ele mandou assim, já nada bobo, né? Tipo, já achei aquela que eu tava procurando. Ele, é, vem comigo. Falei pra minha tia, olha só, tia. Eu vou com esse cara aqui. Se acontecer alguma coisa comigo é com o pé dele. Aí ele, não, vou te levar de boa e vou te trazer. Daí eu fui ver mais dois shows com ele. Só que, olha só que louco. Vou contar? Pode contar? Pode contar. Pode contar, pode contar. Olha bem. Saímos da Serrinha, fomos lá pro Complexo do Alemão, que era um show que tinha dele lá no Complexo nesse dia. Nunca tinha ido no Complexo, porque eu ia baile de chá. Tipo assim, via aquela movimentação doida. Falei, ai, tô com medo. Já comecei, ai, tô com medo. Ele só sabia falar assim, ó, fica tranquila, você tá com catra. Fica tranquila, você tá com catra. Passou. Cheguei lá no baile, tava a equipe montada. Eu lembro que tava o Gorile Preto e o Duda do Borel também. Como eu vi a comunidade toda falando com ele, eu não tinha muita noção, porque eu não morava em favela. Falei, esse cara deve morar aqui, né? Todo mundo conhece ele. Ele vai, me pega a minha mão e fala, vamos ali. Falei, deve me levar na casa de algum parente. Se era novinha, 17 anos. Deve de me levar na casa de algum parente. Resumindo. Chegou lá, me levou pra uma casa, lá no morro. Vai saber de quem era aquela casa. Chegou lá e beija daqui, beija de lá, agarra daqui, agarra de lá. De repente, ele tipo, vou ali. Eu imaginei o quê? Tô numa sala, a pessoa, sei lá, foi num banheiro, fazia um xixi, alguma coisa. Fiquei esperando. Quando me volta o homem, o homem me volta sem a calça, sem a blusa, com a cueca samba canção, entendeu? Com um pau duro. Quase saindo pelaquele buraco da cueca. Que ódio. Já assim na minha reta. Eu apavorada. E me mete aquela assim, ó. Juro. Olha pra minha cara. Dois beijos na boca e ele manda assim, ó. Dá uma mamadinha aí. Não, jura. Jura! Olhei pra cara dele, sério. Eu falei, na minha cabeça, eu falei, gente, que homem, que falta de imaginação é essa? Falei, sabe o que acontece? Acabou a graça. Até porque eu não sei se você tomou banho hoje. Não te conheço. Não sei nem se tu lavou essa porra desse pau e dá uma mamadinha. Você tá pensando o quê, amigo? Levantei. Tipo, vou embora. Saí da casa. Fui seguindo. Não sabia onde eu tava. Porque, tipo, eu entrei em vários becos e vi ela no complexo. Fui seguindo pelo barulho da música. Falei, vou lá pra perto da equipe. Fui descendo, achei a equipe edição. Parei lá e fiquei quieta. Me juntei junto com a equipe, com o DJ que tava com ela. Me passou, tipo, uns 20 minutos. Devagarzinho, aquele jeito, serinho. Parou do meu lado. Aí ele olhava assim pra minha cara e ia assim. E voltava. Quer alguma coisa? Ele tipo, que ódio desse óleo, né? Fiquei, curti o baile. Depois ele me deixou em casa. Chegou na porta de casa e ele falou assim pra mim. Vai me dar teu telefone, não? Que eu já ia entrar. Tipo, tchau. Dei o telefone pra ele. Não dei de casa, dei do trabalho. Trabalhava no Jornal Globo na época. Dei o telefone pra ele e ele tipo, me ligou. Dois meses, três meses. Depois que deu o telefone. Que ele veio ligar e tipo, no trabalho eu reconheci pela voz. Aí perguntou pra mim assim. Você faz o que no Natal? Aí eu falei, geralmente Natal eu fico com a família. E ano novo a gente faz, né? O que quiser. Ele, tá bom, vou te pegar aí no Natal. Aí eu falei, meu Deus, esse homem vai vir aqui em casa. Aí passei o endereço. Falei, esse homem vai vir me buscar. Aí eu falei, não, mas Natal, esse Natal eu não vou passar na minha casa. Nós já passamos na casa da minha tia lá em Madureira. Lá onde você me encontrou. Aí ele, tá bom. Só que ele ficou de me pegar no dia 25. Ele chegou lá no dia 24, uma e meia da manhã. Dentro de uma van. Com o Duda. A equipe toda de trabalho. Tipo assim, já foi entrando. Não vim te buscar. Falei, ah, meu Deus, vou ou não vou? Será que você vai botar o pau mamar pela cadeira? Ele vai querer que eu mame? Eu vou. Dá uma mamadinha aqui, doutor, chupa, que é de uva. Aí eu falei, fui nesse dia tipo assim, tá ligado? Ele ficou direitinho. Eu sempre falava pra ele, falava engraçado, né? Negão, se eu tivesse chupado teu pau naquele dia, a gente não teria casado. Entendeu? A gente se conheceu assim. E ficamos. Caraca, que doida. Esse ano todo. Ele é pai de todos os meus filhos. Todos. Quatro filhos. Quatro.